Música Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Elas são cultivadas há milhares de anos, além de um famoso tempero, a pimenta é um poderoso remédio natural. Quem consome este fruto está ingerindo um medicamento que atua como analgésico e anti-inflamatório, além de possuir muitas vitaminas. A pimenta também diminui o risco de doenças cardiovasculares, por causa da capsaicina, o princípio ativo da pimenta que dá a ela aquele gosto ardido. Todos esses efeitos já estão sendo comprovados pela ciência. A pimenta também é usada em diversas receitas de pratos doces ou salgados, como geleias, conservas, molhos, azeites, bombons, trufas e chocolate. Tem gente que não dispensa uma pimentinha direto na comida. Para falar sobre a pimenta, eu recebo aqui no estúdio a nutricionista Luciane Félix. Olá, Luciane, seja bem-vinda. Olá, Carolina. Obrigada. Também está conosco a produtora de pimentas, Priscila de Ávila. Priscila, é um prazer tê-la conosco também. O prazer é todo meu. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos saber como a pimenta passou a ser produzida no mundo. Molho, licor, geleia, compota. A pimenta nas formas mais variadas. O alimento tem se tornado indispensável na mesa do brasileiro. A pimenta é nativa da América Latina e quem disseminou a pimenta para o mundo foi Colombo. Quando ele visitou, descobriu as Américas, ele achou uma similaridade da ardência com a pimenta do reino encontrada nas Índias. Então ele levou a pimenta daqui para o mundo e aí foi se espalhando. Elas se parecem, mas cada uma com sua particularidade se torna única. E para medir a ardência de cada pimenta, existe uma fórmula interessante. Quantas gotas de água são necessárias para diluir uma gota da pimenta, do extrato da pimenta. Para ter um parâmetro, a malagueta varia de 60 a 80 mil gotas. E aqui a mais fraca que nós temos começa com 250 a 350 mil, chegando a 2 milhões, que é o caso da moruga. Nessa produção, são mais de 10 espécies e 5 quilos de pimenta colhidos toda semana. Mesmo assim, ainda é difícil dar conta da demanda. O mercado desse fruto tem invadido a vida gastronômica das cidades. O mercado cada vez cresce mais justamente pela quebra de paradigma de que a pimenta só arde. Que ela também tem um benefício para a saúde e que ela tem vários sabores que combinado com outros alimentos, né? Geram uma satisfação e um prazer melhor na alimentação. Entre as espécies plantadas aqui, estão as 7 mais ardidas do mundo. E elas vêm de vários cantos do planeta. México, Caribe e Índia. Paulo, como é que funciona? Vocês compram então essas sementes do exterior? Sim, mensalmente nós procuramos manter atualizado o banco de sementes e importando de fornecedores que garantem a pureza das sementes e um alto índice de fertilidade. As plantações concentradas no centro-oeste ainda tem uma vantagem, o clima. A pimenta não gosta de muita umidade e ela prefere o calor. Nos outros estados como São Paulo, no inverno a pimenta é como se ela hibernasse, ela se recolhe nos estados mais frios. Nós somos privilegiados, né? Porque você tem praticamente o ano todo. Além de ser saborosa, a pimenta tem princípios medicinais. Quanto mais picante, mais capsaicina, uma substância encontrada no fruto que controla o colesterol, auxilia o emagrecimento e ajuda no tratamento da rinite alérgica. O difícil é só acostumar com o gostinho ardido. Mais ou menos. Vai acostumando, vai cromando a boca, como dizem os pimenteiros aí. E como ela produz endorfina e serotonina, cada vez vai ficando mais agradável. Então você vai preferindo as mais fortes e vai se sentindo cada vez melhor. Então pimenta é questão de costume? Questão de costume, cultura e paladar. Priscila, fala um pouquinho sobre a pimenta. Ela é um fruto produzido por que tipo de planta? É, nós temos... o fruto é produzido do próprio pé de pimenta, né? É um fruto ardido ou não. Nós temos pimentas que não ardem, tá? Como a biquinho, a pimenta de cheiro que arde um pouco, né? E assim vão subindo os graus de ardência das pimentas. Até chegarmos nas mais ardidas. Qual a pimenta mais ardida? Bom, não... que não tem cruzamento nenhum é a butijolóquia ou butijolóquia, que está no Guinness Book. Aí, com cruzamentos, nós temos outras mais ardidas. Até chegarmos na Trinidad Escópia Moruga, que é do Caribe, uma pimenta que chega a 2 milhões na escala. Tão ardida quanto o spray de pimenta. Nossa, qual é aquela pimenta que a gente está sempre acostumado a ver? Aquela vermelhinha. A malagueta. Essa é bem ardida também. Ela é ardida suficiente para o brasileiro aqui, que é o conhecimento do brasileiro, vamos dizer assim. Ela chega a arder 60 mil a 80 mil na escala. Sendo que a Moruga, 2 milhões. Nossa, muito ardida. A diferença é grande. É, Luciane, está comprovado mesmo que ingerir pimenta faz bem para a saúde, não é? Isso. Cada vez mais os estudos, eles têm trazido essas justificativas com relação a tantas doenças cardiovasculares, alguns casos de câncer. Já tem muito estudo relacionado com câncer de próstata, por exemplo. Então, os benefícios, eles estão sendo cada vez mais confirmados. Agora, a pimenta, ela deve ser ingerida todos os dias para que ela possa oferecer esses benefícios ou um pouquinho, raramente, já é suficiente para você desfrutar dessas coisas boas que a pimenta tem para oferecer? O que ainda não está tão definido pelos estudos é justamente a quantidade. Até porque o benefício vem a partir exatamente da capsaicina, que é essa substância que confere a sensação de ardência e que, como mesmo a própria Priscila comentou aqui, isso varia dos tipos de pimenta. Eles estimam que cerca de 3 gramas de uma pimenta, como a dedo de moça, por exemplo, ou a malagueta, ela já pode conferir. E é interessante, exatamente, para que tenha esse benefício e que o consumo seja diário. O brasileiro, hoje, estima-se que o consumo dele fique por volta de meio grama ali, dessa quantidade. Então, estaria um pouco aquém do suficiente para os benefícios. Tem país que consome muita pimenta? Que país é esse? A gente já conhece o México, né? A comida mexicana é muito apimentada. É, a gente tem o México, a Índia, o pessoal das Filipinas, da Indonésia. Pessoal que gosta de pimenta mesmo, tem vários países. Japonês também gosta de pimenta, chinês gosta de pimenta, peruano, boliviano. Então, agora tem alguns países que gostam mais de pimenta, né? Agora, tem algum clima que seja mais propício para a produção dessa pimenta ou ela se dá bem em vários tipos de clima, por exemplo? Porque você citou outros continentes onde ela é largamente produzida, não é? É, a pimenta ela gosta de calor, né? Mas tem pimenta que dá em lugares frios também. Então, depende da qualidade da pimenta, né? E aqui no Brasil? Tem pimenta pelo mundo todo. Aqui no Brasil, onde é que tem mais produção de pimenta? Olha, no Pará, diz que tem uma grande produção de pimenta, né? Os baianos gostam muito de pimenta também. Então, são vários lugares também que tem produção de pimenta em grande escala, né? Só que para cada região é um tipo de pimenta, tá? Então, como a gente tem N variedades, inclusive os cruzamentos que acontecem com pimentas selvagens e pimentas domesticadas, cada lugar tem um tipo de pimenta ou vários tipos de pimenta e a gente não tem como especificar isso porque é uma grande quantidade. Entendo. Quando você fala sobre pimenta selvagem e pimenta domesticada, qual é a diferença? A pimenta selvagem é porque ela nasceu, o passarinho comeu a semente em algum lugar e defecou ali, nasceu a pimenta. Quer dizer, ela nasceu sem estar sendo plantada. Sei. Então, pode acontecer cruzamentos, né? De nascer, a pimenta é uma pimenta diferente, ninguém sabe nem o que que é. E a pimenta domesticada é a pimenta que você sabe de onde é a origem e a semente, que tem alguém que plantou, botou adubo e fez aquele pé, aquela muda, né? Então, a diferença é essa. Como a Priscila, a Luciane, está falando dessa questão de pimenta domesticada e pimenta selvagem, tem algum risco na hora de ingerir uma pimenta selvagem, sobre a qual você não tem nenhum registro, não sabe de onde veio? Sim, seriam aqueles mais com relação a algum tipo de contaminação, né? A gente pede, assim como um fruto, que seja bem lavado antes de ser utilizado. Apesar da gente usar muito na culinária, ela muitas vezes em uma preparação, e até é interessante a gente falar essa questão da preparação, porque se você coloca a pimenta e sempre se questiona, ah, e esse benefício vai ser mantido em uma temperatura alta? A grande vantagem da pimenta é essa, que você pode usar em uma preparação, onde a temperatura esteja mais elevada, que a característica dela nutricional vai ser mantida. Porque, mais uma vez, é muito fácil a gente saber se tem esse benefício, né? Se tem essa capsaicina, porque é justamente ela que vai conferir ardência. Então, isso é preservado em uma temperatura alta. Então, a gente pede para que, se não for algo que realmente tenha um registro, que seja controlado, que seja bem higienizado para que não tenham exatamente esses riscos. É fácil ter uma produção de pimenta? Olha, eu plantei já desde as brasileiras, até agora chegar nas pimentas importadas. Um pé de malagueta é muito fácil cultivar. Você jogou a semente no chão, ali nasce, com o dedo de moça, é muito fácil. Elas dão 200 frutos num pé, 300 frutos, é muito fácil. Isso em quanto tempo? Ah, ela dá rapidinho. A pimenta germina em 15 dias, quando 3 meses já está produzindo, é bem rápido. Agora, as pimentas importadas, as mais ardidas, essas indianas, caribenhas, já é um pouco mais difícil. A gente tem todo um preparo em estufa das sementes, a germinação é bem demorada. Tem semente que demora até 70 dias para germinar. Os pés com 3 meses ainda estão querendo florir. É bem difícil mesmo. E pela adaptação do clima e do solo aqui em Brasília, no centro-oeste, a gente tem um problema de fungo, de pragas. Então, muitas elas não se adaptam ao clima. Eu já plantei 147 variedades diferentes de pimenta, fui diminuindo, escolhi as mais resistentes. Então, assim, é complicado. Não é muito fácil, não. E a pimenta que a gente encontra disponível nos supermercados? Qual é a orientação que você dá na hora da pessoa escolher a pimenta que ela quer consumir? Buscar sempre as mais vermelhas, porque justamente as mais verdes já não tem, né? Tanto essa substância. E a gente orienta também, até para que as pessoas aceitem, né? E tenho isso todos os dias, que elas comecem com aquelas mais fraquinhas. Ou mesmo diluindo numa comida que gosta mais. Agora, a gente só pede, para que tenha atenção, aquelas pessoas que, por exemplo, tem gastrite, tem esofagite, alguma irritação na mucosa. E aí, a gente fala da mucosa do trato gastrointestinal como um todo. Então, aquelas pessoas que têm maior propensão a ter hemorroidas. Porque aí, nesse caso, a pimenta, ela pode ter uma ação irritante. E aí, agravar essas úlceras. E aí, isso seria, digamos assim, a contraindicação no caso do consumo de pimenta. Ou alguma alergia. Tem gente alérgica a pimenta? Existe isso? Sim, pode. Pode sim. Pode ocorrer. Então, por isso que a gente pede sempre, de uma forma mais diluída, em uma das receitas, né? Que normalmente é sugerido, que a Priscila pode dizer até melhor para a gente aí, dicas bem legais. Porque é dessa forma que tanto a pessoa vai criar o hábito. Aí, lembrando que isso não é simplesmente um hábito. Fisiologicamente, o corpo tem a tendência, inclusive, a aceitar cada vez mais a pimenta. Porque isso faz parte, até mesmo, de uma parte, digamos, bioquímica do nosso cérebro. Porque como a pimenta, ela estimula também, né? Essa substância capsaicina no nosso cérebro. Uma maior produção de endorfina, que é a substância do bem-estar, do prazer. Então, a tendência é as pessoas colocarem isso cada vez mais no seu hábito. A gente vai continuar conversando sobre a pimenta, mas agora vamos para um breve intervalo. E daqui a pouco, estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí! Estamos de volta com Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a pimenta. Participando do programa, a nutricionista Luciane Félix e a produtora de pimentas Priscila de Ávila. Priscila, todo mundo, às vezes, tem medo de ingerir pimenta por causa do ardor, não é? Quem, por acaso, ingeriu pimenta sem querer, né? Sentiu aquele ardor. A primeira sensação é, me dá um copo de água. Isso é correto? Não. A água, ela aumenta a ardência. O certo é você tomar um copo de iogurte, um copo de leite, qualquer coisa que é diluído em óleo. Vamos dizer assim, o óleo, o azeite, tá? Eles são ótimos porque a pimenta é lipossolúvel. Então, tudo que você coloca com água, refrigerante, então, que tem gás, cerveja... Nossa, aumenta muito o ardor. Então, sentiu a pimenta arder na boca, não beba água? Não. É muito pior. Come um pedaço de pão, por exemplo? Come um pedaço de pão, um biscoito, alguma coisa doce. Pode colocar um doce de leite na boca, que é bem gostoso e passa mais rápido o ardor, porque a pimenta é lipossolúvel. Então, você tem que... Tanto que quando a gente arde também as mãos, a gente costuma usar o óleo, o azeite ou até o leite para tirar a ardência das mãos. Ah, porque no contato mesmo, você preparando alguma coisa, acontece e a tua mão arde também. É, essas pimentas que a gente trabalha que são muito ardidas, a capsaicina passa através da luva. Você começa a mexer e você tem que trocar de luva, a cada meia hora, 40 minutos, tem que trocar. As pontas dos dedos ficam todas vermelhas e a capsaicina passa de dentro, de fora da luva para dentro. Agora, essa questão do ardor, Luciane, tem gente que diz que a ingestão de pimenta faz com que você queime caloria mais rapidamente. Tem alguma relação? Pode ter sim. Alguns até relatam, ah, eu costumo suar logo após o consumo de pimenta, porque ele tem um efeito que a gente chama termogênico. Ele aumenta a temperatura corporal. Isso confere exatamente uma situação de aumento na taxa metabólica. Por isso, eles até correlacionam não só hoje a usar pimenta para um processo de emagrecimento, com relação a esse aumento da taxa metabólica, então do gasto calórico, como também a própria sensação de bem-estar que a pimenta traz, como a gente estava comentando, essa relação com a endorfina, faz com que as pessoas tenham menos apetite. Então, é interessante por dois fatores que a gente sabe que são cruciais, aí o metabolismo mais lento, sendo limitante para a queima de gordura e o emagrecimento, e também a diminuição do apetite, fazendo com que essa pessoa ingira menos. Ah, bom saber, então. Agora, Priscila, essa questão da pimenta moída e da pimenta triturada, tem gente que diz que pimenta do reino moída, quando ela fica bem fininha, faz mal para a saúde. Explica essa história para a gente. É porque quando você ingere a pimenta totalmente moída, aonde que ela vai? Ela vai entrar nos seus rins, entendeu? E aí pode causar cálculos renais, né? Ela ultrapassa a parede. Exatamente, é porque é muito fininha. Então, você vê que quando você come a pimenta, que ela tem pedaços maiores, que ela vai para o estômago, né? Ela é digerida bem mais fácil, não faz tão mal, entendeu? Então, a pimenta calabresa não faz mal, a pimenta do reino não faz mal, desde que ela não seja moída, muito fininha. Então, tem que usar aquele moedor, mas que ela não fique muito pequenininha. Desde que ele não deixe o grão muito fino. Exatamente. Mas aquele moedor que a gente está acostumado a encontrar, pode. Pode, porque ele vai... Você pode colocar na comida tranquilamente. Sim, é a forma mais correta. Esse cuidado, inclusive, Carolina, só complementando, já entraria também como outra contraindicação para as pessoas, por exemplo, que têm um histórico familiar ou já tiveram a diverticulite, que é aquela alteração em nível intestinal. Sim. Porque aí seria o caso a semente sendo contraindicada para esse quadro. Por quê? Porque justamente o resíduo da pimenta, perdão, da semente, né? Da pimenta, ela pode também prejudicar ainda mais essa mucosa deixando esses resíduos ali. E as pessoas que têm essa diverticulite, por exemplo, é justamente essas pessoas que já têm uma alteração na normalidade que seriam normais ali dos divertículos, como nós chamamos. Entendo. Agora, a pimenta já é usada não só diretamente na comida, mas para fazer uma série de receitas, não é? É verdade. Inclusive, pratos doces. Fala um pouquinho sobre isso, Priscila. É, porque a pimenta, conhecida por algumas pessoas só por ardor, a gente criou algumas coisas para poder quebrar esse paradigma, que é justamente colocar a pimenta como sabor. Quando você acrescenta, por exemplo, numa geleia a pimenta, você vai sentir primeiro a fruta, depois o doce, e depois que você vai lembrar que tinha uma pimenta ali, porque você não vai sentir o gosto da pimenta, você vai sentir um leve ardido, entendeu? E aí, as geleias ou chocolates, licores, podem ser usados com pratos de comida, salgadas ou doces. Por exemplo, geleias podem ser usadas com carnes, peixes, frutos do mar, queijos, né? E os licores, por exemplo, com sorvete, ficam deliciosos, com trufas. E aí a pessoa assimila sabor com ardência. E aí passa a ficar gostoso. Ah, então, mesmo que você coloque uma pimentinha ali no chocolate, que pimenta com chocolate... Fica ótimo. Né? Muita gente gosta. Você ainda assim, mesmo colocando a pimenta num alimento que seja doce, você no finalzinho sente o ardor. Sim. Pode ser menos ou mais. Depende. Depende, é. A gente faz produtos com menos ardência e com mais ardência. Pra todos os gostos. Então, quando a pessoa fala assim, olha, não gosto de pimenta. Ah, então vem cá, vamos provar um produto com menos pimenta. Mais doce, mais fruta, mais chocolate. Ah, eu gosto muito de pimenta, então vamos lá nos molhos, né? Ou na pimenta pura, tá? Então tem todo um processo da pessoa gostar ou não da pimenta. Na sua opinião, Luciane, qual o prato mais gostoso que é feito com pimenta? É, a aceitação, ela vem muito a partir disso. As pessoas hoje, elas relacionam as carnes, as pessoas que já têm uma aceitação maior. E a maioria, né? Dificilmente a gente tem, sendo a sua experiência lá, né? Priscila deve vivenciar, as pessoas que falam que não gostam de uma associação doce com a pimenta. Aí vale só a gente reforçar pra aquelas pessoas que estão buscando a pimenta, como a gente acabou de mencionar, com objetivo de emagrecimento, só ter cuidado com essa associação. Ah, eu vou comer o doce e não vou engordar, porque tem a pimenta ali, que vai queimar mais a caloria. Porque a pimenta não dá, né? Não vai emagrecer assim. Exatamente, porque no final das contas, a relação do consumo pode ter o excesso aí também por parte das calorias desses alimentos. Mas sem dúvida nenhuma, a forma, pelo menos, da pessoa começar a desenvolver esse hábito. E essa pimenta sendo usada como um tempero na comida? Tem gente que dilui no azeite, no óleo, bota aquela gotinha ali, mesmo em pouca quantidade, vai trazer um benefício legal pra pessoas. Vai, ardeu, traz o benefício. Aquilo que a gente comentou no início, a quantidade que não está tão bem definida. Mas é válido a gente colocar, por quê? Como a mesma característica que a Priscila mencionou, de ser lipossolúvel, aí vale lembrar que a gente está falando da capsaicina, mas como normalmente está associada a um óleo, então a gente vai ter a vitamina A numa grande concentração, que é importantíssimo, não só pra nossa visão, mas pras nossas mucosas, pro nosso sistema imunológico. A gente vai ter também algumas vitaminas do complexo B, vitamina B1, B2, B3. A gente tem também a vitamina C, mas isso quando ela está mais natura, porque aí, sem dúvida nenhuma, a vitamina C, ela sim perde numa temperatura mais alta. Então, além da capsaicina, a gente ainda tem outros nutrientes ali agregados. E Priscila, as pessoas que querem produzir pimenta, mesmo que essas pessoas tenham uma pequena propriedade, é possível ter uma produção? Sim, é possível. A minha propriedade não é muito grande. Eu tenho 21 mil metros quadrados, ou dois hectares, né? E a gente produz pimenta lá, sim. Tanto que a minha produção, até o final do ano passado, saía somente de lá. Pra fazer os molhos, as geleias, todos os meus produtos saiam só da minha propriedade. Muito bem. E essas receitas, normalmente, elas são fáceis? Esses alimentos, o preparo deles, ele é complicado ou ele é uma coisa simples ou só adicionar? Nós temos receitas fáceis e temos receitas difíceis, né? Temos algumas receitas que são bem fáceis de fazer. Molhos de pimenta, bem práticos. Tanto que muita gente prepara em casa molho de pimenta. Dá uma receitinha rápida de um molhinho de pimenta gostoso. Você pode usar 200 gramas de pimenta malagueta, um litro de... 750 ml de vinagre e sal. É um molho de pimenta. Coloca tudo dentro de um vidro. Bate no liquidificador e faz um molho de pimenta. É um molho básico. Sal a gosto, tem gente que não coloca nem sal. Pimenta com vinagre. É um molho de pimenta rápido. Agora, os nossos molhos que estão no mercado já são um pouco mais complicados, porque levam chili, levam geleias, alguns levam cachaça, outros levam azeite. Então, são um pouquinho mais complicados. Mas tem gente que faz molho de pimenta bem prático mesmo. Geleia de pimenta? Geleia de pimenta é fruta, açúcar e pimenta. Só? Só. Dissolve a fruta, põe um açúcar e aí a pimenta? Você corta o pedaço da pimenta? Como é que você faz? É, por exemplo, eu como trabalho com pimentas muito ardidas, né? A gente usa para, por exemplo, 4 quilos de fruta, uma pimenta. Uma dessa pequenininha? Elas não são muito pequenas, não. Não? Os frutos indianos são grandes. Qual é aquela bem miudinha, aquela vermelhinha menor? Malagueta. É a malagueta, tá. É, a gente não trabalha com malagueta aqui na chácara, não. Trabalhamos só com pimentas da Índia, do Caribe, do México. Luciane, fala um pouquinho agora sobre o pimentão. O pimentão é da mesma família que a pimenta? Isso. Quando a gente imagina, inclusive, né? A ilustração vem sempre o pimentão também como imagem. Ele, sem dúvida nenhuma, tem seus benefícios, mas não tem o da pimenta, que seria exatamente a capsaicina. Vai ter a vitamina A que nós comentamos, vitamina C, mas pensando em tudo isso que a gente falou, aí a gente separa o pimentão desses benefícios. E o pimentão também não é ardido. Eu não sinto arder pimentão. Exatamente por isso. Então, é o que não vai ter o componente de ardência. O que a gente quer é que a capsaicina para todos esses benefícios nutricionais. Entendo. E Priscila, tirar a semente da pimenta, deixa ela menos ardida? Sim. Na verdade, quando você tira aquela membrana, a placenta, que está junto com as sementes, que é a parte mais ardida, você está tirando uma parte do ardor. Mas a pimenta não vai deixar de arder e não vai perder a capsaicina por completo por causa disso. Então, ela vai arder, só que ela vai arder um pouco menos. Bom, e aqui no Distrito Federal, vocês têm um clube da pimenta. Fala um pouquinho sobre esse clube da pimenta. É, nós estamos com um projeto de restaurantes finos, né? E a gente tem a confraria da pimenta, que vai reunir pessoas que gostam de pimenta ou pessoas que têm curiosidade sobre os benefícios da pimenta, para estar frequentando a confraria da pimenta, aprendendo desde aprendiz até chegar mestre pimenteiro, que começa comendo pimenta devagarzinho, uma gotinha, até as mais ardidas, sem medo. Vamos dizer assim, conhecendo quais são as pimentas, quais são a ardência delas e assim por diante. Conhecendo os produtos que a gente faz, para poder diferenciar os sabores e ver com qual o alimento fica melhor cada produto. Você pode dar algum contato, tem algum e-mail? Sim, nós temos o site que é www.cornocopia.net.br e o telefone é 9999-2851 e o meu e-mail é priscila.bizideavila, B-I-Z-I-I-D-A-V-I-L-A, né? Arroba gmail.com. Esse telefone, não esquecendo de colocar o meia-1 na frente, né? É, aqui em Brasília, meia-1. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. A gente agradece. Obrigada. Obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço. Meioambienteporinteiro.stf.jus.br Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.